Fala galera, tudo beleza? Pra quem não me conhece, aqui é o Guilherme. É um prazer te ver aqui no canal Meu Paraná Oficial. Eu sou dono desse canal faz mais de 5 anos e eu tô aqui no YouTube há quase 8 anos. Eu comecei em 2017 e esse canal que eu comecei em 2019. Aqui nesse canal você vai ver curiosidades, informações, entretenimento e também vídeos variados. De vez em quando que aparecer aí no canal. Estamos com quase mil inscritos nesse canal. Aliás, se quiser dar um apoio pode se inscrever e ativar o sininho pra sempre receber todas as novidades que virão daqui pra frente no canal. E também deixa o like aqui no vídeo pra poder fortalecer. Já contamos aí com quase mil inscritos, como eu falei. E mais de 100 mil visualizações no total de todos os vídeos que temos aqui nesse canal desde o começo. Graças a vocês inscritos que fizeram parte dessa história e fazem ainda. E vamos continuar, vamos pra cima pro canal ser cada dia maior. E é isso aí galera, um abraço a todos e até mais. E é isso aí galera, um abraço a todos e até mais.